Imagina que você vai cavar um terreno para encontrar água, beleza, então tem lá o terrenão, você vai começar a cavar, daí você pegou um espaço ali, um lugar e começou a cavar, e você, ah, tá, é, tech house, daí você olha um outro lugar ali, uma outra cena, ah, Brazilian base, puta, eu vou para lá, Ah, daí vai, ah, sai trance, daí começa a cavar, ah, sei lá, coisa completamente diferente, hip hop, beleza, você fez quatro buracos, você provavelmente não fez nenhum realmente profundo, e você não encontrou água em lugar nenhum. Então, se você se concentrar num estilo, numa festa, no que for na tua vida, numa empresa, e você se especializar naquilo, você eventualmente vai encontrar água, e pode encontrar água até de qualidade, mas se você ficar pulando de um para o outro, você não vai nunca encontrar. Pensar até, pô, quer produzir música, ah, eu comecei no QBase, depois eu fui para o Logic, depois eu fui para o Ableton, agora eu voltei para o QBase. Provavelmente você não se especializou em nada, você só está entendendo um pouquinho melhor as ferramentas, mas você está sempre iniciando. Claro que é gostoso pegar um novo software, aprender uma coisa nova, mas para você ir a fundo, você precisa se concentrar, você precisa focar, senão você não chega a lugar nenhum. Então, vamos lá.